E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na série Quando Chama o Coração, capítulo 58, sexta-feira, dia 12 de novembro, três semanas após a morte de Jack, Elizabeth, perturbada, se pergunta se deveria permanecer na cidade. Abigail dá a ela uma carta de que Jack escreveu para ser lida no caso de sua morte. Bill dá a ela o cavalo de Jack e a escola ganha um novo nome em homenagem a Jack. Elizabeth apresenta sintomas estranhos e Abigail sugere que ela está grávida. Bill faz uma descoberta preocupante sobre esses recém-chegados. Ele é forçado a tomar uma decisão difícil, que afetará todas as suas vidas. Enquanto isso, Elizabeth e Abigail e Rosemary ficam presas em uma tempestade e enfrentam uma emergência na véspera de Natal. O novo empreendimento de Golden divide a cidade. Carson tenta resolver um dilema familiar. Elizabeth tenta ajudar a sobrinha de Natal na escola. Bom gente, e daí foi o resumo breve da série Quando Chama o Coração. Se você gostou, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.